Numa altura em que a crise aperta, a Faculdade de Economia cumpre com mais de uma semana aberta, dedicada ao empreendedorismo e à economia portuguesa. Estes três dias foram especialmente preparados nesse sentido, não no facto de o assustar de uma crise, mas sim de nos precavermos e de nos prepararmos para essa própria crise, direcionámos para aí e para o mercado de trabalho. Este evento contou com várias entidades de renome, cujas experiências pretendem incentivar os alunos a vencer no mercado de trabalho. Os temas abordados são relativos à atualidade. Para além de todas as personalidades que era, como Francisco Alçã, Carvalho da Silva, entre outras, há sempre pessoas que nós gostamos que venham cá. Os convidados foram muito bem escolhidos. Organizada pelo Núcleo Pedagógico e com apoio da direção, contou com casa cheia. Acho que esta semana a Faculdade foi muito bem organizada e foi bastante interessante. A adesão aos eventos foi positiva, pois os alunos mostraram-se bastante interessados. Foi sem dúvida a melhor semana da faculdade que alguma vez esta faculdade já teve e esperamos para o ano também conseguir melhorá-la. A Faculdade de Economia orgulha-se deste projeto e espera que para o ano tenha o mesmo sucesso.